O papo agora é político. O cientista político Humberto Dantas destaca algumas semelhanças entre Trump e Bolsonaro. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, o presidente Donald Trump se foi e a gente espera que pra sempre, né, que deixe a humanidade longe de suas loucuras, mas saiu disparando, dizendo que vai fundar um novo partido. Ele corre o risco de perder os direitos políticos e já tá querendo fundar um novo partido. Nos Estados Unidos existem centenas de partidos. As pessoas vivem dizendo, ah, o democrático é republicano. Não, tem os third parties, os terceiros partidos, e são centenas e centenas e centenas, porque inclusive podem ser locais, podem ser estaduais, podem ser temáticos, etc. Será que Donald Trump consegue romper a barreira secular dos partidos políticos norte-americanos, dos dois grandes e colocar um terceiro nessa história? Bom, de novo, ele não sabe nem se terá direitos políticos. No Brasil não é diferente, Ana. O presidente Jair Messias Bolsonaro tentou fundar o próprio partido, não deu certo. Não porque ele não tenha capacidade de fazê-lo, porque ele não tenha seguidores suficientes pra fundar. Mas a grande questão é que, muito provavelmente, alguns deputados de outros partidos devem ter chegado perto e ditos, olha, se o senhor tentar fundar um partido, você perde o apoio na Câmara. E ele desistiu. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. E aí vem a questão. Um monte de gente acha, a despeito de não ter o poder que Bolsonaro tem, que pode fundar um partido pra se servir da lógica ideológica de Bolsonaro, o conservadorismo de direita no Brasil. E um monte de gente tem falado isso. E aí o que não falta é lista de nomes, inclusive, exóticos de partidos políticos que acham que vão se servir do bolsonarismo pra prosperar. Será que existe mesmo um bolsonarismo? Essa é a grande questão. Ou será que foi uma onda que existiu, que existe, mas que pode deixar de existir? As pesquisas de opinião enfraquecem a força do presidente, apesar dele ainda ter com ele um terço da população dizendo que acha que o governo dele é ótimo ou bom. Acho que é importante olhar pra isso. Mas, daí pra achar que um partido com outra pessoa vai ocupar espaço... Ah, Ana, difícil, hein? Avança, democracia. Avança.